Boa noite, amigos da Evidência Saúde. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas já estamos resolvendo, na verdade já está resolvido. Então, a aula de hoje vai ser dada pelo professor Fabrício Delvecchio, da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai abordar o tema Exercício Intermitente de Alta Intensidade dos Componentes da Síndrome Metabólica. Professor Fabrício, por favor, os próximos minutinhos é contigo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Luiz. Obrigado pelo convite. Boa noite, Fabrício. Obrigado. Eu não vou contar as piadinhas que eu contei antes, para não perder mais tempo e não ser convidado a investir dinheiro em vocês. Então, inicialmente, eu queria dizer que grande parte da apresentação decorre de um artigo recentemente publicado. Quem tiver interesse de acessá-lo, ele está disponível gratuitamente na internet. Quem tiver dificuldade de obtê-lo, pode me escrever e então eu forneço sem grandes problemas. Além disso, eu gostaria de agradecer a participação da professora Leonie e do professor Victor, que trabalharam comigo tanto no artigo quanto nessa apresentação. Minha participação acadêmica envolve atualmente três grupos de estudo e pesquisa. Um em lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate na USP, liderado pelo professor doutor Emerson Franchini. O grupo de estudos em epidemiologia da atividade física, liderada pelo professor Pedro Aulau. E o grupo de treinamento esportivo e desempenho físico, do qual eu sou líder. Gostaria de começar com uma reflexão inicial, indicando sobre os cuidados com a prescrição do exercício físico. Então, há algum tempo atrás, foi publicado um guideline, mostrando que as orientações frequentemente divulgadas para a prática de atividade física, de 150 minutos por semana, de atividades moderadas, ou de 75 minutos de atividades vigorosas, elas servem pouco, ou têm um impacto pequeno, para evitar o ganho de massa corporal perdidamente perdida e para diminuir a massa corporal de modo geral. Então, pessoas que têm interesse em diminuir a massa corporal de modo significante, deveriam se vincular, segundo orientações do American College, a programas de intervenção que durem mais de 250 minutos por semana. Grande parte da minha fala vai ser pautada, pelo menos metade dela, em dois pressupostos que para mim são básicos. O primeiro é da Síndrome Geral da Adaptação, estruturado pelo Hansel, e o segundo é a Teoria da Supercompensação, que muitos de vocês conhecem e usam, inclusive, nos diferentes programas de treino, e foi estruturada pelo professor Iacovlev. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre ela. Então, quanto à Síndrome Geral da Adaptação, especificamente, imagina que a gente tem um estado de homeostase no organismo, embora haja controvérsia sobre a existência dessa homeostase, mas a gente está em um estado de equilíbrio dinâmico a todo momento. Em diferentes situações, a gente sofre algum tipo de estímulo que gera um distúrbio. Esse distúrbio proporciona uma fase de queda, de desempenho, de rendimento, uma fase de alarme. E aí, neste período, como diferentes estratégias de recuperação, como descanso, alimentação, sono, a gente normalmente tem uma fase de supercompensação. Então, há um prejuízo momentâneo, seguido a esse prejuízo, em se alimentando e se recuperando adequadamente, a gente tem uma supercompensação. Se eu quiser voltar à fase de homeostase inicial, é só não fazer nada e meu organismo se encarrega de manter um equilíbrio dinâmico mais satisfatório. Se eu quiser ter algum tipo de ganho, mais ou menos nesse período, ofereço um novo estímulo e aí, sucessivamente, a gente vai ter a trajetória da supercompensação, de esforço-resposta, esforço-resposta e aumento da capacidade de funcionar. Então, é assim que funciona com quase tudo na nossa vida. Pelo menos quase tudo. Especificamente quanto à supercompensação, então, essa distância que a gente tem do que é homeostase e equilíbrio dinâmico, de aperfeiçoamento, de aumento da capacidade, ela, por vezes, é chamada de supercompensação. Esse termo foi descoberto na década de 50 por um russo, estudando o glicogênio muscular e hepático, assim como a fosfocreatina muscular em momentos posteriores ao exercício, em momentos de recuperação. Então, a lógica é você tem um tecido, estressa ele e recuperando adequadamente ele supercompensa. A gente vai conversar um pouco sobre isso nesse momento. Então, se a gente assumir que esses dois pressupostos são verdadeiros, a gente tem algumas referências para fazer nos próximos minutos. Então, se eu quiser aumentar a minha massa muscular, por exemplo, eu devo oferecer algum tipo de estímulo que estresse o tecido muscular. A gente, obviamente, não vai entrar nos mecanismos, que não é o foco dessa palestra, mas a gente oferece diversos estímulos que estressam esse tecido muscular. E aí, a pessoa comendo e recuperando, ela supercompensa e aumenta, então, esse tecido, a massa muscular. Isso já foi visto até com pessoas com 90 anos ou mais de idade. Nesse grupo de pessoas, então, oferecendo um treino de força muscular durante oito semanas, se observa aí ganhos de hipertrofia de até 45% na musculatura do quadríceps. Mas isso também é observado com pessoas mais jovens, tanto em membros inferiores, nos dois cortes transversais de coxa acima, o da direita, depois no programa de treinamento, e membros superiores também, nos desenhos de baixo, nos cortes de baixo, no estudo conduzido pelo professor Tassi, da Universidade Federal do Paraná. Então, se eu quero aumentar o tecido muscular, eu aplico determinado estímulo nele e, consequentemente, o organismo se recupera, sofre um prejuízo, se recupera a partir de alimentação e sono, às vezes medicamento, e, então, aumenta, nesse caso, o tecido muscular. Quanto à massa óssea, a lógica é razoavelmente semelhante. Então, se eu quiser aumentar a massa óssea, eu ofereço estímulos que exercem algum tipo de impacto. Então, nesse caso aqui, um estudo recente, mostrou que meninas, atletas, que praticam atividades com algum tipo de impacto, tem uma massa óssea diferente de meninas que não praticam. Então, para tentar ilustrar isso, considerando quatro grupos, meninas que não fazem atividade na barra preta, a barra cinza são meninas que fazem atividades aquáticas, natação, a barra listrada são meninas que fazem ginástica artística e a barra branca, meninas que fazem ginástica ritmo. A gente pode ver para diferentes segmentos e, de modo geral, no corpo todo, que as garotas que realizam atividades de impacto têm diferença estatisticamente significante, inclusive daquelas que fazem natação para a massa óssea. Então, esse tipo de estímulo de impacto acaba aumentando a massa óssea. Mas, o mais importante não são as jovens. A gente fala sobre perda da mineira óssea muito em idosos e parece que acontece do mesmo modo. Se a gente oferecer um exercício com impacto, nesse caso aqui foi um treino que envolvia pleometria e atividades sobre steps para pessoas com mais idade, a gente observa que realizar atividades que proporcionam tração, compressão e impacto geram, então, este oferecimento gera uma modificação percentual na densidade mineral óssea superior às pessoas que não fazem. Então, para diferentes regiões anatômicas do corpo humano, realizar atividades de impacto contribui na mudança percentual da densidade mineral óssea. E essa modificação na densidade mineral óssea, ela é estatisticamente significante quando comparada a pessoas que não realizam esse tipo de treino. Então, parece que, além do tecido muscular, no tecido ósseo, se a gente realizar determinados estímulos que estressam esse tecido, depois da pessoa se alimentar e recuperar, descansar, ele super compensa, ele aumenta. Isso acontece até para o cérebro. Por exemplo, se a gente realizar algum tipo de atividade física, é observado, depois de um ano de intervenção, um aumento no volume, pelo menos do hipocampo, quando comparado a pessoas que não realizam exercício físico. Mas, além do exercício físico, que estressa, de fato, o hipocampo, a gente pode observar outras formas de estimular o tecido nervoso, o sistema nervoso, para contribuir no seu desenvolvimento e aprimoramento. Então, muita gente sabe que aprender novos idiomas, aprender a tocar instrumentos, realizar a palavra cruzada ou sodoco, contribui nesse processo. Há quem diga que realizar noitadas de Candy Crush pode contribuir também. Eu, particularmente, acho que isso aqui mais vicia do que ajuda no desenvolvimento cognitivo. Então, a gente observou que, para o tecido muscular, para o tecido ósseo, para o tecido do sistema nervoso, é quando a gente oferece um tipo de estímulo que estressa aquele tecido, assim que a pessoa tem a chance de se recuperar, tanto alimentando quanto descansando, e supercompensa. Curiosamente, o mesmo acontece com substratos energéticos. Então, um estudo muito elegante do Mark Hargreaves mostrou, na década de 80, que a realização, e aí a gente já começa a falar um pouco sobre o assunto, a realização de quatro esforços de alta intensidade, distribuídos, como vocês estão vendo, um Wingate de 30 segundos, seguido de quatro minutos de recuperação, uma nova série ao out, de máxima intensidade, seguido por uma nova série de quatro minutos de recuperação, e um terceiro momento de esforço físico. Após esse terceiro momento, se realizou um período de 30 minutos de recuperação ativa de baixa intensidade, mais 60 minutos de recuperação passiva, para então se realizar um novo esforço no teste de Wingate. O que esses autores conseguiram identificar? Que para a quantidade de CP, creatina fosfato, antes do quarto esforço, o organismo sintetizou, produziu uma quantidade maior desse substrato, disponibilizou uma quantidade superior a dos níveis de repouso, isso foi de modo estatisticamente significante. Então, para mim, parece estar muito óbvio que se estressou em diferentes momentos esse substrato energético, e o organismo, prevendo que isso aconteceria novamente, se encarregou de fazer um processo de síntese, prevendo um novo esforço. E isso acontece não só para CP, para creatina fosfato, isso acontece também para o glicogênio muscular. Então, muitos ciclistas já sabem, há muito mais tempo do que eu, que fazer uma dieta com baixa quantidade de carboidrato, e treinos que depletem glicogênio, pode contribuir, num momento subsequente, quando interrompe esse tipo de treino, e aumenta a ingesta de carboidrato. Não que eu seja a favor dela, mas se observa aqui no modelo animal, nesse slide, que de fato, realizar exercício de alta intensidade, inclusive intermitente, e de baixa intensidade contínua, contribuem na supercompensação do glicogênio muscular. Então, para tecido muscular, tecido ósseo, tecido do sistema nervoso, CP, fosfocreatina, e glicogênio muscular, há evidências de que o exercício que estressa esse tecido, contribui para que, num momento de supercompensação, ele se eleve. Qual que é o problema disso? Quando a gente pensa na gordura corporal, ela é tanto tecido, quanto substrato energético. Se a gente assumir que é um tecido muito nobre, quando associado à existência e sobrevivência humana, inclusive para a gente poder viver do polo norte ao polo sul, em diferentes situações ao longo da existência, sem alimento abundante e suficiente. A gente sempre caminhou ao longo da existência humana, tirando o último minuto dos 365 dias de existência humana, a gente sempre se deslocou muito em diferentes distâncias. Eu, particularmente, tenho um tecido adiposo bastante sobressalente, quando eu quero entrar numa academia para me exercitar, os professores dia de regra falam que eu preciso fazer atividades aeróbicas de baixa intensidade e longa duração, porque essas atividades de baixa intensidade e longa duração vão queimar gordura. ou seja, fazendo a atividade física na zona do Fat Max, a gente potencializa a oxidação de gorduras durante a atividade física, durante o exercício físico. Tem um monte de gente que estuda isso no mundo inteiro, inclusive vários sites na internet falam sobre a zona do Fat Max para público leigo. Se a gente quiser ficar lendo essas capas da boa forma, a gente vai ver um monte de gente emagrecendo com caminhada e corrida, ou pelo menos sugerindo emagrecimento com caminhada e corrida. E alguns trabalhos têm mostrado que, pelo menos para crianças e adolescentes, essa zona está na casa dos 50% do VO2 pico, ao 65% da frequência cardíaca máxima. Então, eu entro na academia para treinar, focando o meu emagrecimento. O meu professor pede para eu fazer um exercício de baixa intensidade e de longa duração, porque esse exercício vai queimar muita gordura. Qual que é o problema? Uma hora o exercício para. Quando a gente interrompe esse exercício que estressou o tecido adiposo e ousou como substrato energético, a gente vai precisar de algum modo se alimentar e repousar. Qual que é a lógica adotada? Eu estressei o tecido durante o exercício, quando eu me alimentar e repousar, a supercompensação vai ser no que? Músculo, osso, sistema nervoso central? Óbvio que não. A supercompensação, o aumento tecidual vai ser na massa adiposa. Então, a gente tem uma supercompensação desse tecido adiposo e isso já foi observado tanto em ratos, no modelo animal, quanto em humanos. O último trabalho, conduzido por um grupo de brasileiros, mostrou que assim que a gente entra em destreino e interrupção do processo de treino, além de aumentar a quantidade, a hiperplasia das células adiposas, a gente aumenta o tamanho delas, ou seja, a célula linha de gordura acaba em mais gordura, aumenta a sua capacidade de acumular banha, em função do treino aeróbico de baixa intensidade, longa duração, extremamente lipolítico. E o que isso tem a ver com a síndrome metabólica? Um agravo que envolve diferentes fatores associados, como hipertensão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, obesidade abdominal, deslipidemias e resistência à insulina. Há diferentes modos de classificar uma pessoa como portadora de síndrome metabólica, a gente vai se ater ao critério, um dos critérios mais recentes. O indivíduo, teoricamente, ele tem a presença de três desses cinco componentes. Então, a circunferência abdominal é aumentada, é elevada, acima de 100 centímetros para homens, por exemplo. A pressão arterial também está acima de 120 por 80. A glicemia de jejum acima de 100 miligramas por decilitro. A quantidade de triglicérides, colesterol HDL, triglicérides elevado e colesterol HDL diminuído. Então, quando a pessoa tem três dessas, ela pode ser diagnosticada como síndrome metabólica. Tem três em azul aí, porque quando eu tive síndrome metabólica, eram os que apareceram em mim. Circunferência do tamanho do globo terrestre, pressão arterial extremamente elevada e glicemia de jejum parecendo um cubo de açúcar. Vale a pena a gente identificar também que pessoas com síndrome metabólica apresentam uma glicemia de jejum superior a quem não tem síndrome metabólica. A pressão arterial elevada quando comparada a quem não tem síndrome metabólica. HDL, colesterol de baixa densidade reduzido, superior a quem não tem síndrome metabólica. Quantidade de triglicérides elevada quando comparada a quem não tem e uma obesidade abdominal também superior às pessoas que não tem síndrome metabólica. Isso foi estudado em mulheres num país latino-americano. Além disso, a gente também precisa levar em consideração que a aptidão cardiorrespiratória é um fator de risco independente para a síndrome metabólica. Diferentes trabalhos 2004, 2007, 2009 mostram que uma baixa aptidão cardiorrespiratória está associada com prejuízos no metabolismo glicêmico e aumento da chance da pessoa desenvolver síndrome metabólica. Onde que entra então o exercício intervalado de alta intensidade nessa perspectiva? A gente pode ter pelo menos cinco ações diferentes no treinamento intervalado de alta intensidade no organismo. Ela pode ser simplesmente metabólica atuando no componente central e periférico que é o quadrinho 1 ela pode ser metabólica e neuromuscular então além de atuar no sistema cardiorrespiratório central e no componente periférico também atua no componente neuromuscular ela pode ser essa ação do exercício intermitente de alta intensidade central periférica e quanto ao metabolismo anaeróbio ela pode ser central quanto ao componente aeróbio quanto ao componente anaeróbio e quanto ao componente neuromuscular agir nesses diferentes componentes nesses três componentes e ela pode ser ainda exclusivamente aeróbia do ponto de vista periférico desconsiderando o componente central anaeróbia e estimulando o componente neuromuscular então a gente tem basicamente cinco ações de treinamento intervalado de alta intensidade para poder manipular os tipos de treino parece fácil a gente precisa considerar pelo menos nove variáveis o esforço e a pausa a gente tem o tipo de modalidade a ser realizada então se é corrida natação ciclismo etc a intensidade e a duração do trabalho a intensidade e a duração da pausa a quantidade de vezes que eu faço isso quanto tempo dura tudo isto quantas vezes eu faço esse conjunto todo de atividades quanto tempo eu descanso entre duas dessas atividades e esse descanso como ele vai se dar então é muito simples a gente ficar planejando esse tipo de treinamento mas de qualquer jeito a gente tem pelo menos nove variáveis a serem manipuladas quanto aos cinco modos de ação do treinamento permitente de alta intensidade a gente considera num trabalho excelente do Boucher e do Larsen que esses exercícios intervalados de curta duração ou seja esforços de 60 segundos atuam sobre esses quatro modos iniciais os intervalados mais longos especificamente nesses dois modos a capacidade de repetir sprints nos modos quatro e cinco e o treinamento de sprint intermitente atua no quinto modo de realizar treinamento intermitente de alta intensidade é importante a gente dizer que de modo geral o treinamento intermitente começa aonde os outros modos de perceber exercício aeróbio param então imagine que num teste progressivo a gente chegue aí num estágio de 15 km por hora a gente vai assumir que 15 km por hora é velocidade no VO2 máximo do indivíduo um estágio válido completado obviamente e então a gente passa a observar nessa outra imagem aquele valor previamente em vermelho está aqui velocidade no VO2 máximo e aí todos os estímulos que eu mostrei anteriormente eles envolvem pelo menos essa intensidade então para fazer os treinamentos de intervalados de alta intensidade longos a gente prescreve esforços que vão da máxima fase estável do lactato velocidade crítica passando pelo delta 50 até a velocidade no VO2 máximo os intervalados de curta duração esforços menores que 60 segundos que vão do VO2 máximo até a intensidade no teste progressivo de vai e vem por volta de 120% da velocidade no VO2 máximo treinos da capacidade de repetir sprint entre 120 e 170% da velocidade no VO2 máximo e o treinamento de sprint no permitente entre 170% da velocidade de VO2 máximo até a velocidade máxima de sprint para os curiosos a gente identifica que a intensidade do Tabata do famoso Tabata teoricamente quando feito certinho está mais ou menos aqui a 170% da potência aeróbia máxima quantas respostas agudas observadas no treinamento em intervalado de alta intensidade a gente destaca pelo menos 3 artigos e vamos falar um pouco mais sobre isso daqui pra frente então gostaria que vocês prestem atenção pelo menos nessa prescrição que ele vai ser citado daqui a pouco então quando chegarmos nesse artigo aqui a gente sabe que o grupo contínuo treinou uma hora e meia a 60% do VO2 pico ao passo que o grupo que fez o treino intermitente treinou a 120% em esforços de 12 por 18 12 segundos por 18 segundos de recuperação então se a gente assumir que pessoas com síndrome metabólica tem uma pressão arterial elevada de modo agudo já se constatou com um grupo de brasileiros inclusive que fazendo um treino intervalado no qual o esforço é da ordem de 1 minuto a 80% da frequência cardíaca de reserva e a recuperação de 2 minutos a 50% da frequência cardíaca de reserva em 40 minutos quando a gente compara essa prescrição com 60% do exercício de intensidade no exercício contínuo se observa que não há diferença embora os dois diminuam a pressão arterial sistólica e diastólica não há diferença entre eles então tanto exercício contínuo quanto intermitente contribuem para a diminuição dos índices pressóricos pós esforço o que teoricamente diminui o sofrimento cardíaco nos momentos subsequentes à realização do mesmo além disso uma outra parte bastante interessante e aguda é que a realização de exercício e esse aqui é o estudo que eu falei para vocês inicialmente 12 por 18 contra 60% da frequência cardíaca de reserva ambos durante 40 minutos a gente pode observar que curiosamente aquele raciocínio inicial que eu falei do tecido adiposo ou da oxidação lipídica ser predominante em exercícios aeróbicos de baixa intensidade de longa duração parece verdadeira então dê uma olhada nesse gráfico aqui e a gente pode observar que de fato durante a atividade a gente consegue observar um consumo maior de gordura no exercício contínuo quando comparado ao exercício intervalado por outro lado à esquerda de vocês nessa outra imagem a gente observa que o metabolismo do carboidrato ele é superior no treino intervalado então a tendência de que durante o esforço intervalado a gente consuma mais carboidrato do que gordura e o contrário é verdadeiro no treino contínuo a gente consome mais gordura do que carboidrato ou seja se eu estou consumindo mais gordura aqui quando a pessoa for descansar a preocupação do organismo vai ser em recuperar este substrato energético e não este substrato energético adicionalmente vale a gente pensar e o dia seguinte como acontece um estudo do grupo da Laura White demonstrou que ao se realizar um protocolo extremamente famoso e conhecido intermitente de alta intensidade no qual o esforço dura 30 segundos e a carga é da casa de 6,5% da massa corporal livre de gordura da massa magra então a gente estima a massa magra calcula 6,5% seta o ergômetro para isso e solicita para a pessoa pedalar o mais forte que ela pode durante 30 segundos descansando 4,5 minutos em uma intensidade bem levinha e essa pessoa realiza 4 esforços isso no máximo dá 2 minutos de esforço de alta intensidade cada um tem 30 segundos o que esse estudo mostrou para a gente que o grupo que realizou o exercício contínuo no dia seguinte e o substrato energético do exercício é gordura como a gente acabou de ver no dia seguinte o metabolismo relacionado à oxidação de gordura está baixo e é menor que o grupo que fez o exercício de alta intensidade de modo estatisticamente significante por outro lado o grupo que ou seja se eu estou no dia seguinte diminuindo isso daqui significa que a chance dele se recuperar aumentar neste grupo aqui é maior e dele diminuir nesse grupo aqui também é maior curiosamente o metabolismo do carboidrato o oxidação de carboidratos ela foi inferior no grupo que usou carboidrato quando comparado ao grupo que usou gordura durante a atividade contínua então a oxidação de carboidrato no dia seguinte foi superior no grupo que realizou o exercício contínuo isso teoricamente era o que a gente gostaria eu gostaria que no dia seguinte eu pudesse oxidar mais gordura e menos carboidrato e deixar o carboidrato para oxidar durante o exercício além disso quando a gente pega respostas glicêmicas o exercício de alta intensidade é praticamente o mesmo protocolo 4 a 6 esforços de 30 segundos de duração por 4 minutos de recuperação isso aqui é alta é máximo é importante dizer isso apresenta uma diminuição na glicopase plasmática num teste de TOTG e essa curva é estatisticamente inferior numa situação pré-esforço mostrando que a gente pode contribuir de modo agudo inclusive para o metabolismo glicêmico isso foi observado em mais de um estudo não só de modo curto a gente tem aí um período de 2 horas mas em 3 horas e até durante 24 horas o metabolismo glicêmico a curva que eu estou marcando em vermelho apontilhada aqui é de quem fez um treino intermitente de alta intensidade nos modos que eu acabei de falar quando comparado a um grupo controle que não realizou esse tipo de atividade ou seja de fato diminui eu precisava aqui de a curva do grupo que faz exercício contínuo mas isso é limitação do estudo e não é apresentada aqui de modo crônico a gente pode observar que o grupo que realiza treino contínuo nesse estudo clássico do grupo do TREP e um grupo que trabalha de modo intervalado a grande diferença é que quem faz exercício contínuo trabalhou com 40 minutos de exercício e o grupo que trabalhou de modo intervalado chegou no máximo 20 minutos ou o grupo que trabalhou com 40 minutos se exercitava basicamente a 60% do VO2 máximo de modo contínuo e o grupo que treinou de modo intervalado realizou 60 vezes 8 segundos de esforço muito forte por 12 segundos de recuperação em baixíssima intensidade fez isso 60 vezes que dá a casa dos 20 minutos ou seja metade do tempo de esforço num protocolo de 15 semanas 3 meses e meio o que se observou que o consumo máximo de oxigênio que é preditor independente da síndrome metabólica foi aperfeiçoado somente no grupo intervalado de modo estatisticamente significante além disso o percentual de gordura diminuiu de modo significante exclusivamente no grupo intervalado mais importante do que tudo isso a quantidade de gordura abdominal central diminuiu exclusivamente de modo significante apenas no grupo intervalado de alta intensidade sendo que no grupo contínuo os resultados são semelhantes ao grupo que não fez absolutamente nada mostrando a relevância desse tipo de treino para esse acúmulo de gordura no componente central quanto a pressão arterial os achados são razoavelmente semelhantes a gente consegue observar num outro tipo de treino um pouco mais longo intervalado longo que 4 minutos desse tipo de esforço interceptados por 3 minutos de recuperação feitos 4 vezes isso deve dar um pouco menos de meia hora quando comparado a um treino de 47 minutos a 70% da frequência cardíaca máxima gera de igual modo diminuição na pressão arterial sistólica e na pressão arterial diastólica então a gente consegue com o exercício intervalado diminuir a pressão arterial sistólica assim como diminuir num exercício moderado de 47 minutos qual que é a grande diferença? como vocês podem ver a amplitude de diferença no intervalado é estatisticamente superior à amplitude do grupo que fez de modo moderado contínuo então embora ambos reduzam este grupo reduziu mais do que este grupo aqui a sistólica mas a diastória componente é igual a frequência cardíaca após esforço tem comportamento semelhante pelo menos no grupo que fez o treino em intervalado de alta intensidade assim que encerrado o esforço o processo de recuperação ele foi estatisticamente significante o seu aperfeiçoamento quando comparado ao grupo que fez o exercício moderado e mais do que isso essa queda aqui é diferente dessa daqui de modo significante também tanto para um minuto quanto para dois minutos após o esforço então se a pressão arterial sistólica diminui e a frequência cardíaca também diminui a gente por consequência tem a diminuição do duplo produto então é um marcador bastante relevante de sofrimento cardíaco em mulheres pré-menopausas já se observou fazendo um exercício extremamente simples o esforço de 100% da frequência cardíaca de reserva durando de 20 a 30 segundos com recuperações chegando no máximo de 2 minutos e reduzindo até um pouco menos que isso e essa recuperação é feita de modo contínuo caminhando conseguiu-se observar que para diferentes grupos de agravo então a gente pode ver as letras eu não vou entrar em detalhes para diferentes grupos de agravos a gente consegue observar treinando deste modo durante 12 semanas 3 meses diminuição estatisticamente significante que varia de 6 até 19% na glicemia essa diminuição ela também é observada no delta percentual do colesterol houve um aumento significante no colesterol HDL para todos os grupos e uma diminuição no delta de variação dos triglicerídeos para 2 dos 4 grupos de pessoas com agravos metabólicos então parece que para esse componente metabólico e mulheres para metapausadas o exercício feito durante um período de 12 semanas gera um impacto substancial considerando um componente inflamatório um estudo razoavelmente recente demonstrou que ao se fazer o treinamento intervalado aeróbico e esse protocolo que eu acabei de mostrar para vocês 4 minutos por 3 minutos de recuperação feitos 4 vezes diminui o perfil inflamatório de modo estatisticamente significante pelo menos em interleucina 18 quando comparado ao treinamento de força então AIL18 é um marcador independente de síndrome metabólica e diminuir a sua expressão diminuir a quantidade a sua concentração circulante alivia o perfil inflamatório das pessoas com síndrome metabólica esse tipo de treino foi mais eficiente para o treinamento de força para o quadro então de diminuição da inflamação a partir de AIL18 e do TNF alfa especificamente com pessoas que tem síndrome metabólica um estudo bastante interessante de 2008 comparou pessoas que realizavam exercícios contínuos por 50 minutos a 70% da frequência cardíaca máxima com um grupo que realizava 4 minutos a 90% e descansava caminhando 3 minutos fazendo isso 4 vezes um pouco menos de 30 minutos de esforço tudo bem? então assumiu o aquecimento um pouco menos de 30 minutos essa volta calma a gente tem um treino quanto a duração semelhante ao que é o grupo contínuo o que eles observaram? que após 16 semanas de treino o grupo que realizou o exercício intervalado e o grupo que realizou o exercício contínuo tiveram uma diminuição estatística da massa corporal então ambos diminuíram peso de balança embora muitas pessoas queiram isso vale a pena a gente observar outras variáveis que apenas o grupo que fez de modo intervalado conseguiu aumentar o HDL o colesterol bom de alta densidade esse aumento não foi significante para o grupo que fez o treino de modo contínuo a pressão diastólica diminuiu de modo significante exclusivamente no grupo que fez o treino de modo contínuo o consumo máximo de oxigênio aumentou de modo significante exclusivamente no grupo que fez o treino intervalado e esse aumento foi diferente do grupo que treinou de modo contínuo e a sensibilidade à insulina também aumentou no grupo que fez o treinamento intervalado de alta intensidade de modo significante e diferente do grupo que trabalhou de modo contínuo os autores então mostram que o treinamento com exercícios de alta intensidade parece ser muito benéfico para a prevenção de síndrome metabólica em relação a qualquer outro tipo de programa de reabilitação mas se a pessoa não conseguir fazer esforços muito intensos é um outro trabalho recente mostrou que se a pessoa conseguir realizar 3 minutos de caminhada com uma intensidade elevada e recuperar com 3 minutos fazendo uma caminhada de baixa intensidade durante 4 meses eu infelizmente vou pro lá esse slide vou pro próximo a gente consegue observar que o grupo que fez a caminhada intervalada consegue ter uma melhora estatisticamente significante no VO2 máximo superior a quem caminhou de modo contínuo e quem não caminhou a massa corporal após 4 meses diminui de modo significante em relação a quem caminhou de modo contínuo e quem não caminhou a quantidade de massa magra também diminuiu de modo estatisticamente significante quando comparado aos dois grupos que não caminharam ou caminhou de modo contínuo assim como novamente a gordura visceral diminui de modo estatisticamente significante em quem faz a caminhada de modo intervalado nesse caso aqui 3 minutos caminhando rápido 3 minutos caminhando lento durante 4 meses de atividade de modo síntese já estou indo em direção ao final da minha apresentação de hoje a gente observa ganhos substanciais na composição corporal realizando o RIT no componente cardiovascular e no componente metabólico esses ganhos são amplamente descritos na literatura como sugestão para prescrição a gente pode considerar os protocolos apresentados anteriormente então 4 minutos esforços em elevada intensidade descansando de modo ativo por 3 minutos isso aí dá 28 minutos total de esforço 40 séries de 12 segundos de esforço por 8 de recuperação são 12 minutos de esforço ou 20 segundos de esforço por 10 segundos de pausa que chega aí a 4 minutos esse aqui é o protocolo do Tabata Izumitabata no supergômetro 6 esforços 6 vezes desculpa 5 minutos por 55 segundos isso dá 6 minutos de esforço ou até 10 vezes de 6 minutos 6 segundos de esforço por 30 de recuperação passiva esse aqui é o protocolo do Gaetano de 93 ele é o protocolo anaeróbico de treino se eu considerar só o tempo de esforço e desconsiderar isso eu tenho 1 minuto de atividade e por fim quanto a prescrições genéricas a gente observa a possibilidade de 30 segundos de esforço all out por 1 minuto e meio isso são 4 minutos de atividade ou 30 segundos de esforço por 4 minutos e meio o protocolo por exemplo do grupo do Martin de Gibala que dá um tempo total de esforço de 2 minutos se a gente quiser fazer uma progressão a gente pode considerar esforços de 3 minutos esforço com intensidade de 90% do V2 máximo recuperações de 3 minutos a 50% ou 4 minutos a 12 km por hora por 8 minutos a 8 km por hora lembrando isso que tem que ser individualizado claro após isso vale a pena a gente aumentar a frequência de esforços chegando a 10 esforços de 60 por 60 sendo que o esforço a 90% da frequência cardíaca máxima e a recuperação de 60 segundos também caminhando ou parada e até os esforços com uma maior frequência de exercícios de alta intensidade 8 segundos forte de modo ao alto por 12 segundos de baixíssima intensidade ou então chegando até o protocolo de 30 segundos de modo ao alto por 4 minutos de recuperação sendo que esses 4 minutos de recuperação pode ser passiva ou ativa realizando outros exercícios e outro segmento corporal durante tal período então a gente tem tanto um protocolo genérico uma possibilidade genérica quanto uma possibilidade progressiva específica para prescrição de exercício físico para pessoas com síndrome metabólico eu gostaria de agradecer a atenção e a paciência de vocês e agora a gente começa um round de perguntas e esclarecimentos obrigado pela atenção muito obrigado professor Fabício pela excelente explanação e na sequência nós vamos estar colocando à disposição então o professor Fabício para esclarecer as dúvidas agora na sequência então o professor Fabício vai responder as perguntas professor Fabício as perguntas vão aparecer no chat que está ao seu lado direito não no lado esquerdo esquerdo teu agora abriu tá abriu o chatzinho aqui agora isso tá bem tá deixa eu ativou aí então tá bem tá ok isso vai aparecer vai aparecer aqui no teu lado direito já na sequência já vamos postar as perguntas aí tô dando um espaço aqui pra pra ficar mais claro o espaço eu consegui ver Daniel aqui ó já vai aparecer tá bem visualizou pode ler o nome do Daniel deve ser Fernandes ele comeu um N aqui do próprio nome baseando-se nas evidências atuais para um indivíduo sedentário sem patologias há como citar ou recomendar qual dos protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade apresentando melhores resultados com relação ao emagrecimento ou ainda é cedo pra dizer que determinado protocolo de HIIT é superior a outro e sobre condicionamento cardiovascular bom as evidências iniciais para pessoas saudáveis não colocam nenhum tipo de restrição para a realização do treinamento intervalado de alta intensidade então o indivíduo mesmo sedentário e os trabalhos do Guibala tem mostrado isso pelo menos com mulheres conseguem identificar uma elevação acentuada em um período de duas semanas da capacidade aeróbica então realizando protocolos de 30 segundos por 4 minutos e meio em 3 sessões por semana em duas semanas a gente tem um aumento substancial da aptidão aeróbica para pessoas sedentárias é claro que seria mais conveniente realizar uma progressão como a que eu sugeria anteriormente mas nada impede que ela comece esses exercícios desde que com segurança sem se aventurar em ergômetros que exigem alta complexidade e sem supervisão eu tenho dúvida de falar atualmente se um protocolo é melhor do que outro a gente ainda está testando e aqui eu estou conduzindo alguns estudos com isso aparentemente muda muito pouco entre eles e quanto ao condicionamento cardiovascular curiosamente isso era uma das coisas que mais se falava antigamente esse tipo de treino melhora muito a aptidão mas melhora o componente cardiovascular estudos recentes tem mostrado tanto volume de injeção capacidade sistólica é aperfeiçoado com treinamento intervalado de alta intensidade então a gente consegue melhorar o condicionamento cardiovascular com esse tipo de treino o único inconveniente é que a intensidade é alta então a pessoa precisa tolerar fazer esforços com intensidade um pouco superior a que normalmente a gente observa nos treinos frequentes tem uma outra pergunta aqui do Edmilson Alves em alguns artigos do Dr. Souto aquele profissional que trabalha com paleo diet ele fala muito sobre o consumo baixíssimo de carboidrato muitos dos meus alunos chegam a entrar em estado de vertígio ele salienta que as pessoas ficaram aceto adaptadas utilizando a gordura como fonte de energia para o cérebro existe um tempo previsto para que o nosso organismo se adeque a esse sistema olha Edmilson eu confesso para você que menos de seis meses é improvável que a gente consiga ter esse tipo de adaptação eu já lidei com pessoas assim e me alimento e treino assim é bastante difícil a gente conseguir a ingesta de carboidrato deve ser um pouco superior tem que chegar por volta dos 100 gramas aí por dia mas se você tiver interesse depois você me manda um e-mail ou entra em contato tem um artigo muito legal com praticantes de ginástica artística competitivos realizando exclusivamente esse tipo de dieta com alta quantidade de gordura e baixa quantidade de carboidrato e a melhora na composição corporal é extremamente superior que o que faz uma dieta tradicional uma pergunta do Valdinei diz olá professor boa noite minha dúvida exercícios funcionais sem sobrecarga externa se tem um resultado análogo aos exercícios de impacto como step olha Valdinei tua pergunta é muito boa porque uma das grandes limitações de treinamento era uma das grandes limitações de exercício de alta intensidade a necessidade de ergômetro eu tinha que ter uma esteira uma bicicleta para fazer as atividades recentemente há dois anos atrás um grupo da McRae publicou um artigo trabalhando com 12 semanas em mulheres também sedentárias realizando exclusivamente exercícios calistêmicos então elas treinavam segunda, terça, quinta e sexta num protocolo de 4 minutos 20 segundos de esforço por 10 minutos de pausa 8 séries disso daí 4 minutos de treino num dia realizavam polichinelo num dia mountain climber num dia squat and thrust que é o agachamento com desenvolvimento e um dia treinos de abdominais o que esse grupo observou? que os ganhos na aptidão aeróbia são idênticos a quem faz 30 minutos de exercício contínuo é isso daí 4 minutos de esforço por dia geram ganhos na aptidão aeróbia superiores a quem faz 30 minutos de exercício contínuo pelo menos em pessoas destreinadas qual que é a grande diferença? o pessoal que treinou de modo intermitente esses exercícios calistênicos apresentam uma melhora substancial na potência anaeróbia desculpa na capacidade anaeróbia e na resistência muscular de membros inferiores e membros superiores então dá pra se realizar esse tipo de exercício sem algum tipo de ergômetro específico um guest quando o cara fala guest é que ele não quer se identificar né meu quer me ferrar isso assim as intensidades apresentadas não parecem ser ergômetro dependentes as intensidades apresentadas não parecem ser ergômetro dependentes uma vez que a velocidade para 120 do VO2 máximo é muito alta para o exercício esteira porém perfeitamente aplicável em um ciclo ergômetro é possível que sim as intensidades possam ser ergômetro dependente por outro lado a gente tem atualmente embora isso não se reflita na literatura ainda preferido trabalhar com a prescrição baseada na intensidade do VO2 máximo do ergômetro então ao invés de eu pensar na potência aeróbica eu prefiro identificar num teste progressivo a intensidade que o indivíduo chega no VO2 máximo e passar a prescrição a partir dessa intensidade os nossos próximos estudos tendem a comparar a mesma intensidade a mesma potência produzida em ergômetros diferentes então não tem evidência substancial ainda para falar que uma mesma intensidade de VO2 máximo é suficientemente intensa para dois ergômetros diferentes o Vitor me perguntou sobre a caminhada intervalada com caminhada contínua podemos inferir que o modo de exercício intervalado que seria o responsável pelas adaptações do treino independente da alta intensidade Vitor infelizmente pode ser que sim por que alô Fabrício oi pode falar Daniel porque infelizmente só enquanto eu coloco uma outra pergunta porque infelizmente por causa realmente da necessidade de uma intensidade alta e não variar entre moderado e moderado alto é isso? não eu falei independente porque perde o charme de ser intermitente de alta intensidade mas é óbvio que se a gente conseguir fazer um tipo de esforço que seja fracionado e que pra elas eram altas a gente acha que não é como se discutiu tempos atrás 85% é alto ah meu um gordo 85% não é alto não rapaz porque aumenta rapidinho a frequência cardíaca se for com base na frequência cardíaca então é possível que a gente tenha ganhos intensidade dependente mas valeria a pena investigar isso com um pouco mais de cuidado o que parece que está claro pra mim Daniel é que a necessidade do organismo se esforçar independente seja de alta intensidade se esforçar ter que parar fazer de baixa intensidade voltar se mobilizar pra fazer uma alta intensidade parar por si já é estressante e aí provavelmente não seja intensidade dependente sim intervalado dependente entendi tem uma outra pode falar não não totalmente interessante pode falar tem uma outra pergunta aqui do Fábio Campos gostaria de saber se nesses estudos que demonstraram a perda de peso houve acompanhamento nutricional normalmente não Fábio a maioria dos estudos não faz orientação nutricional grande parte a minoria deles faz um acompanhamento pra saber a ingesta calórica que as pessoas estão realizando no começo e ao final do programa às vezes na metade dele com recordatório simples de 24 horas e aí eu queria fazer um parênteses rapidamente agora de 3 minutos um estudo muito interessante do grupo do Steve Blair do Team Youth Church não sei se as pessoas acompanharam os indivíduos quase 400 pessoas realizaram uma intervenção de um ano alguém aí acompanhou? balança a cabeça pra eu saber enfim as pessoas então treinaram durante um ano três vezes por semana de modo contínuo com o Personal Trainer então um grupo treinava numa intensidade abaixo da recomendada um grupo na intensidade recomendada e um acima da recomendada basicamente exercícios contínuos e as pessoas depois de um ano não emagreceram e todas elas comiam menos ao final da intervenção do que no começo da intervenção então embora o acompanhamento nutricional seja relevante às vezes ele não faz tanta diferença no processo de treinamento José da Mer pergunta se o exercício intermitente pode ser útil para tratamento de pacientes com vasculopatia periférica pode controlar a claudicação intermitente ou exercício? olha José tem alguns trabalhos que investigaram claudicação intermitente com esse tipo de exercício e parece que ele é mais interessante do que o contínuo porque o tempo que a pessoa sofre estresse cardiovascular em atividade é inferior o que demoraria muito mais tempo para deflagrar os incômodos desse tipo de agravo então poderia ser útil para esse tipo de agravo sim só deixa eu te a gente está acho que se encaminhando mais ou menos para a última ou últimas duas perguntas só deixa eu te passar aqui porque o site está quase caindo de tantas pessoas que tem da PUC do Paraná então o pessoal está bombando lá o pessoal está te mandando assim não para de entrar aqui mensagem de abraço você passou a conta corrente para eles? eu tenho que colocar um linkzinho eu tenho que passar um linkzinho de doação ali a gente vai inserir no menu ali o Rafael te perguntou só não estou achando aqui para te compartilhar pode falar pode falar ele perguntou se eu acho que essa pergunta é interessante porque eu acho que existe uma confusão depois da tua resposta eu talvez dê minha opinião ele perguntou se a gente está vendo o final da era contínuo aeróbico contínuo para o emagrecimento para colocar ele quer realmente colocar fogo nas polêmicas e perguntando se a gente pode estar vendo o fim disso citando também a teoria da supercompensação de carboidrato e gordura dependente das intensidades eu sou meio cético em achar isso porque eu dou aula em universidade e vejo alunos entrando todo ano eu pego o rapaz chegando aí no penúltimo ano de faculdade crente de que o modo como a gente deve emagrecer é a partir de exercícios contínuos de baixa intensidade então eu sou meio cético quanto a isso e nem acho que deve ser interrompido o processo de prescrição com base nesses exercícios eu quem me acompanha aí no facebook olha eu postando treino de remo de exercício contínuo de 20 minutos 40 minutos blocos de 20 minutos óbvio então eu acho que a única coisa que a gente precisa Daniel é conseguir prescrever adequadamente é conseguir ponderar as diferentes metodologias a favor do resultado muito assim Fabrício só pra fortalecer eu acho que essa mensagem é super importante acho que é totalmente prudente isso que tu que tu coloca aí no final da tua resposta de que o contínuo não perde e eu sei perfeitamente que o Rafael quis colocar realmente algo polêmico e a minha preocupação não é realmente com Fabrício com Luiz Fernando conversando ou com alguém lendo as evidências que são promissoras de intervalado ou mesmo Gasparini que a gente tem conseguido aos poucos tirar ele da igreja do intervalado que ele frequenta ele é pastor né ele é pastor ele é o pastor Vitch que é do Ritch ele é o pastor Vitch Gasparini mas assim a minha preocupação é mais com o pessoal assim que busca uma bandeira de falar assim não não mas o contínuo não serve pra nada né eu até quero chamar assim a gente tá pensando num nome pra vir falar de contínuo e pra desfazer um pouco uma coisa que às vezes quando a gente fala muito bem do hit ou do intervalado ou mesmo de intensidades altas parece que a atividade física lá que o Pedrinho que o Felipe estão estudando não serve pra nada né pelo contrário é não exatamente e às vezes é o que leva as pessoas pro hit então num outro momento então acho que essa mensagem é bem importante assim é importante a gente destacar Daniel que tem uma diferença substancial do que é prescrição pra saúde pública do que é prescrição individualizada não dá pra eu bater na porta do Ministério da Saúde e pedir pros caras divulgarem ó meu fala pros pros brasileiros saírem correndo quarteirão sim quarteirão não desenfriado e bestamente infelizmente isso não vai acontecer nem deve por outro lado valeria a pena a gente considerar que se a pessoa quiser aperfeiçoar aprimorar o processo de treino resultado ela deveria procurar profissionais que consigam prescrever adequadamente a atividade tem uma pergunta que subiu protocolo intermitente para idosos essa vai ser a nossa última pergunta claro teve um atrasinho no início mas essa é a última pergunta até contemplando uma pessoa que eu não conheço pessoalmente mas a gente observa que o cara está sempre ligado sempre curtindo as coisas enfim interagindo um pouco conosco então acaba sendo não é um prêmio mas acabou sendo casualmente do Igor aí de Alute Igor eu vou te passar o telefone do Daniel pode cobrar o jantar que ele falou que vai pagar tranquilo depois dessa então a pergunta dele é protocolo intermitente para idosos tem alguma referência tanto em cicloergômetro quanto em outros meios cara para pessoas com mais de 65 anos eu não lembro de ter visto artigo ou publicação específica tem pessoas beirando essas faixas mas especificamente para idosos eu não conheço nenhum tipo de protocolo específico chega a 50 55 anos mas para idosos infelizmente eu não conheço nenhum tipo de protocolo o que a gente tem feito e aí valeria a pena depois se você tiver interesse dar uma olhada num trabalho que a gente publicou de metodologia de um estudo grande que chama Nefros a gente estruturou um programa intermitente de alta intensidade embora não fosse especificamente para idosos 95% do grupo desses indivíduos com doença renal crônica era composto por pessoas idosas e os resultados são bem satisfatórios pelo menos quanto ao componente metabólico de antropometria então tá assim da minha parte Fabrício eu agradeço e informo a todos que o vídeo vai estar disponível se tu não te opor vai estar disponível amanhã ou no máximo quinta-feira no nosso site a gente divulga também convidar todos que não conhecem ainda a nossa página no Facebook ou nosso perfil no Twitter a rede social que o pessoal preferir a gente divulga alguns conteúdos e te agradecer sinceramente te agradecer acho que foi muito divertido certamente foi mais divertido aqui a interação do pessoal tá bem empolgado e avisar que a nossa próxima acho que agora o Luiz pode avisar que o Luiz sabe tudo aí da atualização online até melhor que eu mas então só te agradecer fica contigo aí Luiz então tá obrigado Danico Fabrício excelente aula muito bom queria agradecer pela disponibilidade pela excelente aula foi realmente muito bom e só fazendo um complemento no que vocês falaram anteriormente até que não é por coincidência nos últimos dois meses essa é a segunda atualização online em saúde falando sobre treinamento intermitente eu acho que já ficou bem claro que a nossa intenção é esclarecer um pouco mais que de certa forma tá sendo uma mania nas academias ou pelo menos no dia a dia do treinamento então eu acho que essa atual palestra veio acrescentar muito esclarecer mostrando os benefícios e também deixando aquela rastro de dúvida de qual é o melhor ou que na verdade ambos são bons e isso é o que vale então a nossa próxima atualização online agora vai ser daqui um mês no dia 11 de março nós contamos com a participação de vocês na próxima acompanhe o nosso site acompanhe a página no facebook e obrigado a todos pelo acompanhamento e fico aqui com o meu abraço e até uma próxima deixa eu agradecer claro por favor pode mandar beijo pode mandar beijo pra quem tu quiser beijo pro meu pai pra minha mãe e pra você Daniel talvez eu queria agradecer vocês dois pela iniciativa de novo eu acho que é magnífico o esforço vocês podem contar comigo quase pra tudo que vocês quiserem também queria agradecer o pessoal que participou acompanhou assistiu e até tem uma pergunta aí pra baixo é pra eu ler isso aqui ou não? não tá bom especialmente o pessoal lá do Paraná da PUC Roberta a Kate o pessoal que tem acompanhado aqui deserto minha trajetória e principalmente queria fazer um agradecimento muito grande pro grupo de epidemiologia da Tivete Física especificamente o pessoal que trabalha comigo na atenção básica e os alunos que trabalham comigo no grupo de treinamento esportivo desempenho físico aqui deserto FIPEL que não me deixam desanimar me estimulam me indagam me questionam isso me mobiliza me movimenta a estudar cada vez mais aprender cada vez mais e fazer isso de modo incansável pra terminar eu quero falar que eu amo a área que eu estudo e trabalho e sempre vai ser um prazer continuar nessa rotina nesse trajeto e nessa caminhada muito obrigado Daniel por oportunidade muito obrigado Luiz por oportunidade contem comigo tá bem muito obrigado nós nós te agradecemos então tá até a próxima pessoal a gente fica por aqui né Luiz é isso aí até a próxima pessoal boa noite valeu boa noite fui